Salve, salve pessoal, aqui é o House, e no vídeo de hoje a gente vai explorar uma dimensão do deserto escaldante e perigoso do Minecraft. Bora jogar? É isso aí galera, eu estou com a minha roupitia de morador do deserto, desse galera que mora no deserto. Estou aqui prontinho para uma aventura no deserto galera, vocês estão vendo que a minha barra de vida está pequenininha, porque eu estou com a minha kit de armadura completinho, guardado no inventário, deixa eu colocar ele aqui, e também estou com a minha espadinha, e galera, é tudo novo, é tudo novo galera, eu refiz toda a armadura do zero, e olha só os quesitos dela. Vamos começar pelo peitoral, a gente tem aqui ó, Bodybuilder level 5, esse Tog, que está aí dando uma tranqueirada aí na armadura, mas enfim. Health level 9, eu não consegui chegar no 10 galera, para mim chegar no 10, eu tinha que abaixar o Bodybuilder. Kickfit, a gente conseguiu level 4, vai até o 10, mas não precisa, senão a gente fica muito rápido. Mending, Burning, Burning 3, queima os inimigos ao redor da gente. Health, Sinergia, aumenta mais a vida. Protection, Altruista, aumenta a vida da galera ao nosso redor. Sobald, a gente não perde a armadura. Vitality, aumenta a vida. Unbreak, durabilidade. Mana Boost, Wild Rage, não lembro. Mana Regen e Swift Footed, também não lembro. Vamos, e ó, a gente tem aqui vários encantamentos, que eu vou mostrando para vocês, mas são encantamentos que vocês já sabem, basicamente os mesmos que tem no peitoral. E olha a nossa espadinha. A Pusitos vem aqui e falou para mim, Raul, essa espada aí está meio zoada, está meio zoada isso aí, troca isso aí, mano. Então, o que ele falou para mim? Coloca Vorpal e Crítico, cara. Então eu coloquei, galera, ó. A gente colocou o Critical Hit 3, a gente colocou também o Soulbound também e o Vorpal, galera. Olha essa espada, velho. Ela está muito forte, cara. Está muito mais forte do que antes, tá ligado? Porque ela está concentrada no que interessa. É crítico com Vorpal. Se pegar os dois, mata Tutu. Mata Tutu, não sopa nada, mano. É isso aí. E agora, vem o momento final, que a gente vai vestir essa armadura pela primeira vez para me ver até onde vai a barrinha de vida. Eu espero que passe do Rosinha, que foi a última vez que a gente viu, né, mano? Vamos lá, galera. Vamos lá. A bichinha está subindo, está subindo. Vou até dar um Cura 9 aqui, ó, para acelerar as coisas. Vamos ver. Já comi ali mais um pouquinho de comida. Está no Rosinha. Ai, eu quero passar do Rosa, velho. Então bora que eu passe do Rosa. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Chega, 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 chega. Caraca, velho. Faltou dois coraçãozinhos para chegar na Barra Rosa e passar para a outra Barra, velho. Bom, galera, tudo pronto para a gente abrir a dimensão do deserto. E chegar lá e explorar, galera. Vamos ver o que nós achamos lá. Eu nunca fui. Quero testar essa armadura e eu estou feliz, estou confiante, certo? O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer esse besouro para abrir o portal. A gente precisa fazer um besourinho aqui para abrir o portal. Cadê ele? Esse cara aqui? É esse cara aqui mesmo. Olha que legal. Vamos lá. Vamos fazer ele aqui. Atum! Ah! Atum na matata! É lindo dizer... Atum na matata... Se vai entender... Deixa eu ver aonde que a gente vai. Ah... Vou abrir, vou abrir esse portal. Vou abrir esse portal aqui. Pimba! Nossa, eu estou muito rápido, velho. Eu estou muito rápido que eu nem me aguento, mano. Olha isso. Fico tropeçando. Está aqui nosso portal. Está aqui para trás. Está em um bom lugar. Está tranquilo. Vamos lá. Vamos jogar água aqui dentro. Deixa eu pegar água. Jogar água aqui no cantinho. Aqui no cantinho, aqui no cantinho. Belezura. Prontinho. Vamos lá. Aê, molecote! Estão prontos? Vamos lá. Que agora é a hora da ação, fi. Ai, ai. Chegamos na dimensão. Eita, já vi um bicho estranho ali. Esse aqui dá dano. Tem ali o Bocóió. Essa dimensão fica de dia? Não sei. Não sei. Tem umas coisas aqui. Parece bem legal essa dimensão. Só que eu nunca vi. Então vamos ver. A primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é colocar essa wheystone aqui e torcer para não ficar bugada. Deserto do atum. Mas eu vou colocar também isso aqui. Para a gente poder ver. Olha que legal. E aí, rapaz? Tudo bom? Olha que legal. Ah, não. Tem esses cachorros do Ogum aqui, mano. Olha isso. Ah, deixa eu matar ele. Senão ele vai atrapalhar nós. Toma, toma, toma. Olha, galera, o camelo. Que legal. Ah, tá queimando, tá queimando. Calma, cuidado. Tá queimando os bichinhos. Camelinho tá queimando. Tá queimando os camelinhos. Os bichos. Eu quero, eu quero, eu quero ver. Pode vir, pode vir, pode vir. Geral. Faz a fila aí e vem geral. Uh, o que que é isso aqui? Ah, é o bicho que perdeu na votação, velho. Que legal. Tem que tomar cuidado. Será que tem areia movidiça aqui, cara? Quero loot, eu quero loot. Eu vim pra pegar loot. E aí, rapaz? Ué, qual foi, mano? Os caras querem brigar comigo. E aí, rapaz? Quer brigar? Quer brigar? Vocês querem brigar? Quer entrar nuas? Quer entrar nuas? Então bora, então. Vocês querem entrar nuas? Então bora, seus otários. Ó, o bicho é forte, hein? Toma. Queima. Isso aí tem tudo pila, de vocês otários. Bom, galera, o lance é o seguinte. Achei aqui uma estrutura muito... Nossa senhora, o que tá acontecendo? Uma estrutura muito da louca aqui, ó. Com várias coisas aqui e uns caras, mano. Uns caras muito loucos aqui. E a galera falou que é o seguinte. A gente tem que jogar água aqui nas paradas aqui, galera. Achei o mapa também. Pra molhar as peças, cara. Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui água. Vamos jogar... Ô, fera. Calma aí, meu amigo. E vamos ver o que que tem aqui. Ó, peguei aqui coins. Tá vendo, ó? Aí você vai pegando as coisas, mano. Olha que legal. Bom, a gente pegou aqui algumas coisas aqui, ó. De ouro. Olha, pegou uma safira aqui. Umas coisas muito bom, cara. Muito bom. E eu achei ali, galera, uma pirâmide, mano. Vamos ver o que que tem nessa pirâmide. Mas antes disso, vamos continuar procurando aqui. Vamos ver se... Ó, achamos aqui mais uma coisa. Aqui a pirâmide. Vamos lá na pirâmide. Lá que a gente tem duas tochas. Vamos ver se a gente consegue entrar lá. Aqui a pirâmide zona aqui. Essa dimensão aqui é muito louca, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que tá muito branco. Eu vou tirar um pouco disso daqui, cara. Pra não ficar tão, tão branco assim. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui, galera. Peia. Entramos. Tamo dentro. Ixi, a múmia, múmia. Múmia, múmia, múmia. Múmia, múmia. Queimei. Queimei. Caraca, velho. Quanto loot bom, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ah, mano. Só lixo, velho. Nossa, o cara me deu um bagulheta aqui, velho. Sai daqui, ó. Ser o ousado. Ser muito ousado, sabia? Viu? Ixi. Trap zona doida ali. Burning trap. Cheio de trap louco aqui, cara. Que doideira, velho. Ai. Me deixa. Vamos abrir, então. Ui, ui, ui. Veneninho, veneninho, veneninho. Calma aí. Calma aí que eu tenho um negócio aqui. Calma aí que eu tenho um negócio aqui. Eu vou diminuir minha vida. Mas eu tenho um negócio aqui. Eu tenho um negócio aqui pra vocês. Mas agora também a gente não tomou mais tanto dano desses bagulhos. Opa. Olê. Olê. Olha isso aqui. Tá precisando... Coisa do minotauro, né? Do minotauro. Peguei loot. Nossa, muita trap, velho. Muita trap isso aqui, hein? Jesus Maria José. Abençoa. Tá muita trap isso aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Tem um coins ali. Ah, mano. Mas, ó. Na moral, mano. Tem muito lixo aqui, cara. E aí? O faraó saiu da tumba. Opa. Agora achei, hein? Agora achei o tesouro, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tá, a gente vai ter que achar tocha, pelo visto. O que você acha? Corra. Caraca, maluco. Vixe, o pau cantou aqui, velho. Eita. Caraca, maluco. O pau cantou aqui fora, velho. Você tá doido, velho. Olha a galera. Nossa, mó galera, velho. Sai fora, mano. Deixa eu achar o bagulho ali, mano. Você tá doido. Não dá pra pegar daí de fora. Tem que achar, mano. Tem que achar esses negócios aí. Vou ter que minerar, cara. Caramba, minerar, mano. Não vim pra cá pra minerar não, irmão. Tem que ser disso aqui, ó. É disso aqui que eu preciso. Esse Nebus War. Desfile de carnaval no deserto. Não me avisaram. Vocês viram? Cadê o War da parada, velho? E o faraó vai sair da tumba, galera. Vambora. Vamos colocar a tocha aqui. Tocha aqui. E aí? O faraó saiu da tumba. Ah! Olha o faraó aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Para de queimar aí, ô desgrita. O faraó. O faraó saiu da tumba. Tuba aí. Tuba aí. Olha o faraó, o faraó, o faraó, o faraó. Uh! Tuba aí. Tome, Ninho. Tome, faraó. Põe aí, faraó. Ei, chambrado. Tumba. Nem senti. Nem senti. Yes! Matamos o faraó. Uh! Já era, mano. Olha aí. Oros Ascension. O que que isso aqui faz? Quando carregado, ataca foes in the air. Pô, que legal. Hehehehe. O faraó saiu da tumba. Uh! Tuba aí. Galera, achei outra pirâmide. Tamo invadindo. Tá cheio de bloco pra tudo que é lado. Vou tentar driblar esses blocos aqui, ó. E tem um bicho doido ali dentro. Deixa eu ver se eu consigo subir. Nossa, é um blaze de esqueleto, velho. Jesus! Que barulho horroroso é esse? Uh! Os bichos são molados. Da hora. Um blaze de esqueleto, cara. Vamos descer aqui. Vamos ver se a gente acha mais coisa. Galera, vamos continuar explorando aqui. Essa já é a segunda pirâmide. Vamos só pegar aqui o loot do faraó. Que vai sair da tumba de novo. Bora. Cola. E GG. Olha esse faraó que bonitão. Oh, esse faraó aqui. Tá bonito, hein? Ó. Tome. Ele venena, velho. Tem que matar ele rápido, mano. Caraca, pau cantou aqui, velho. O bicho é brabo. É nada. Red House. Olha que da hora, cara. Nossa, isso aqui dá poder, será? Ah, é só pra quebrar. É uma picareta. Ah, eu pensei que era um cajado dele, velho. O de reverso. Bastante loot. E eu vou levar o caixão. Porque o caixão é muito bonito, né, mano? Vou levar também as tochinhas com esse bloquinho que ativa. Pra gente colocar, fazer uma porta lá no nosso Sancto Santoro. Fazer uma porta automática com esse treco aqui. Ó, galera. Pelo menos o baú da Danja é maneiro. Vamos lá. Olha aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Toma, Larap. Galera, esse mod, ele consiste nisso. Você explorar essas pirâmides no deserto. O que é até uma ideia legal. Mas podia ter mais bicho, mais mob, mais loot, mais tudo, né? É meio pouca coisa pra um mod inteiro, tá ligado? Já matamos, já acabamos com o lag. E o cara droppou outra picareta de lazar, hein? Vamos ver o que tem aqui dentro. Um monte de coisa. Tá, mas é. Pra você ver, ó. O loot é bem pouco, é bem coisa. É o que vale a pena mais esses blocos aqui, ó. Esse daqui que abre a porta. Esse aqui. É o que vale mais a pena. Deixa eu banhar esses negócios aqui. Banhar esses negócios aqui na água. Pra ver o que que vem, ó. Uns anéis, umas coisinhas. Mas ainda assim, o loot é bem, bem ruimzinho. E não tem mob. Mas eu sei um outro mod aí que também é parecido com esse. Que, nesse caso, tem ondas de bichos e um chefe. Certo? Mas, infelizmente, a gente vai ter que entrar nesse outro mod só no próximo vídeo. Esse sim tem boss. E eu quero enfrentar um boss, cara. Porque aqui, ó. Nem triscou, ó. Nem relou, não fez... Nem doeu. Nem doeu. Esse farol aí é muito bunda mole. Volta pra tumba, farol. Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Valeu! Um grande abraço.